Olá! Sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e no vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês a receita de um pudim super rápido de fazer, que não leva ovos, não leva leite e não vai ao forno nem ao fogo. Esse é aquele tipo de sobremesa que você faz um pouquinho antes de começar o almoço e depois que termina a louça, depois que está com a cozinha limpa, já está na hora de servir a sobremesa e ela já está pronta. Então acompanhe a receita, é muito fácil, é só misturar os ingredientes e levar para gelar. Para fazer o pudim então a gente vai precisar de meia xícara de açúcar, que nós vamos caramelizar a forma, uma xícara de leite em pó, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e um pacotinho de gelatina sem sabor, incolor, preparada conforme instruções. Eu coloco meia xícara de açúcar já na forma de pudim, para caramelizar, com 2 colheres de água, só para umedecer o açúcar e assim eu acendo o fogo e espero ele começar a caramelizar. Quando começar a dourar tem que cuidar, porque para ele queimar desse ponto em diante é muito rápido, então desliga o fogo e já tira para ele não queimar. Enquanto o caramelo esfria eu tenho aqui o leite condensado e vou misturar o leite em pó, bem misturadinho e depois acrescentar o creme de leite nessa mistura. Depois que incorporou bem eu vou misturar a gelatina que eu preparei conforme as instruções. Então essa gelatina é incolor e sem sabor e ela vai fazer com que o nosso pudim ganhe consistência depois. mistura bem e em seguida vamos colocar na forma que tem já o caramelo. Eu deixei a forma dentro de uma vasilha com água para resfriar o açúcar e agora é só colocar essa mistura do nosso pudim e levar para gelar. Já se passaram então umas duas horas e meia. Meu pudim já gelou e vou fazer agora o inverso. Eu vou colocar a forma numa panela com água quente para aquecer o açúcar e soltar mais fácil o nosso pudim. Eu precisei também passar a faca em volta ali para ele soltar. E agora aquela hora tensa né. No fim saiu bem certinho. A maior parte da calda ficou na forma porque obviamente ele não foi cozido. Então eu vou acrescentar um pouquinho de água na calda para poder depois despejar sobre o nosso pudim. E assim ficou esse pudim maravilhoso. Ideal para quando a gente precisa fazer uma receita e quer praticidade. ele sobressaiu bastante o gosto do leite em pó que eu particularmente adoro. E a consistência obviamente é diferente de um pudim tradicional. Mas ficou assim ó, uma delícia. Então por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem esse pudim marquem a gente lá no Instagram. Arroba canal underline aqui em casa. E curte o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal que isso ajuda a gente. Eu vou ficar aqui comendo o meu pudim. Então até o próximo vídeo, a próxima receita aqui em casa. Tchau!